Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark! Galera, estamos em meu personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês aonde encontrar planta X. Sim, planta X que é o básico do básico. Deixa eu só fazer um negocinho aqui galera, antes de mais nada, pra não atrapalhar o meu vídeo. Bom, vamos lá, toma, toma, já era, morreu, deu nem nega. Bom, eu vou estar respawnando aqui, respawnei uma coisa, agora eu vou respawnar um GPS pra gente estar marcando as coordenadas. Mas é bem fácil essa localização, tá? O pessoal estava perguntando pra mim onde é que encontra planta X, é bem aqui cara. Vou mostrar pra vocês, bem embaixo do obelisco verde, nessa localização aqui ó, 52.8, 30.2, tá? Tá vendo essas plantas aqui ó, parece que tem um negócio de pólen aqui ó, é aqui que você vai encontrar a sua planta X, tá? Você vai farmar ela normal, olha lá, você pode ver que às vezes não vem, mas tem hora que vem algumas. Eu recomendo você estar farmando com o Trike. Sim, o Trike ele vai conseguir trazer bem mais planta X pra vocês. Deixa eu ver aqui, olha lá, foi uma planta e assim por diante, tá ligado? Então quer dizer, nessas plantinhas aqui você vai conseguir, nessas aqui não, tá? É nessas aqui ó, tá? Vocês vão conseguir plantinha X. É o único local que eu vi que dá pra estar trazendo plantinha X. Eu consegui algumas aqui na mão ó, vocês podem ver que eu peguei na mão. E agora aqui no Trike tem algumas que eu peguei aqui também. Vamos estar aumentando o peso do Trike aqui pra gente ficar tranquilo. Bom, vamos lá, olha lá. Olha, é uma localização também de farm de pasta de cimento também ó, vocês podem ver que tem uns castores ali ó, muitos castores. E também planta X a gente pegou quantas já, vamos ver aqui. Deixa eu aumentar o peso desse Trike aqui, que esse Trike aqui tem que ficar parrudão. Dá uma olhada aqui ó, oito planta X. Ah, meu metal é louco, oito planta X, mas queira ou não, são oito sistemas aí de planta X que vocês já vão ter pego, tá? Então são essas plantinhas, tá? Deixa eu ver aqui. Já parou de pegar já. Deu uma bugadinha leve, não sei o que acontece cara. Ó, dá uma olhada aqui, ele já não tá mais pegando ó. Não sei qual o motivo, mas tudo bem. Então, as plantinhas são essas, tá? Essas aqui que tem um sistema como se fosse um póler, ó. Agora eu consigo pegar, agora eu tô pegando madeira aqui. Não entendi muito bem, mas o mapa ainda está um pouco bugado, tá? Não adianta o pessoal vir falar pra mim, ó Beto, mas e o mapa, tá bom? Não, o mapa ainda continuou bugado, olha lá. Não tô conseguindo pegar mais planta X, não tô conseguindo pegar mais nada. Olha lá, agora aqui pegou, ó, vocês viram? Ó, já pegou, ó. Peguei mais algumas plantas X, só que não foi detonado, ó. Olha que estranho, cara. As plantinhas ainda continuam de pé lá. Mas tudo bem, galera. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, dá pra pegar planta X à vontade, lógico. Existem mais localizações, né, que você vai tá pegando. Se vocês acharem esses tipos... Ó, eu bati aqui nessas plantinhas todas, né? E não pegou todas, ficou alguma. Mas se achar essas plantinhas, galera... Deixa eu até tirar a interface daqui, dá. Pra vocês verem melhor. Vou até fazer uma thumb com esse negócio aqui, ó. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Onde conseguir planta X é aqui, galera, ó. Com essas plantinhas aqui, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, tá? E também, mano, tem bastante casinha de castor ali, ó. Tá vendo ali na frente, ali, ó. Tem casinha de castor, pasta de cimento, aqui, ó. Ha, mano, isso é louco, velho. Já fizemos dois vídeos aqui em um só, né? O pessoal tava perguntando também de pasta de cimento. Aqui, ó. Pasta de cimento, aqui, ó. Eita, pasta de cimento à vontade. Faça isso aqui, pega tudo, viu, galera? E os castores já tão vindo atrás de mim, já. Aqui é normal, aí. Eles batem, vem, bate. Mas tem bastante casinha de castor espalhada por aí. Então, isso aí vai ajudar bastante vocês aí que estão começando a jogar. Lembrando que é próximo aqui o Obelisco Verde, aqui, na parte alta do mapa, né? Não seria na parte baixa, mas é na parte alta. Onde você vai estar conseguindo de boa, aí, planta X e também pasta de cimento. E também obsidiana, ó, obsidiana ali, ó. Ha, mano, você é louco? Tem vídeo aqui pra dar com pau. E aí, vocês têm que ajudar o tio Metal, ó, tá ligado? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês e... Fui. E aí, vocês têm que ajudar.